Lou pro é Rapunzel, Mendoim e Pimentinha Ai pro é Maurício e Rafael, Renacentes das Tantaninha Sem te dançar a boca agora eu resolvi dormir mais Certo, eu cansei de dançar a boca agora eu resolvi dormir mais Certo, eu cansei de dançar a boca agora eu resolvi dormir mais Certo, eu cansei de dançar a boca agora eu resolvi dormir mais Certo, eu cansei de dançar a boca agora eu resolvi dormir mais Certo, eu cansei de dançar a boca agora eu resolvi dormir mais O que é isso? 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 O que é isso?